Hora de deixar a casa muito mais bonita com a Estofaria Venturini, é claro, que é a melhor no seu segmento aqui no Rio Grande do Sul. A Estofaria Venturini é super conhecida pela qualidade do trabalho, pela transparência, honestidade, entrega no dia certo, não é, Joyce? E hoje nós vamos falar deste produto aqui, que é de uma cliente da Estofaria Venturini. Isso. Me fale, Joyce. O que aconteceu? Eles usam muito na casa de praia, essas poltronas de estofar. Naquelas poltronas de ratã. De ratã. Só que aí, o que eles quiseram? Modernizar, né? A gente colocou um linho preto e na almofada do assento, nós colocamos uma espuma de 15 centímetros e ela é com a densidade de 28 da Herbal. Ficou super gostoso pra sentar, os clientes ficaram muito felizes. É, como sempre, não é impossível a gente não ficar feliz com o trabalho da Estofaria Venturini. E esses veludos maravilhosos, Joyce? Esses veludos a gente tá usando bastante agora, o pessoal tá usando bastante nos sofás, nas poltronas, né? E fica lindo, né? Fica lindo. E todos eles têm a cor deles sem esse alto relevo dele ali, ó. Sim, ele liso. Ele liso. Aí a pessoa pode brincar, pode jogar, né? Mas tu sabe que eu achei lindo esse relevo aqui. Lindo. Eu adorei esse alto relevo. Ah, eu achei muito bonito. Muito bonito. E bem confortável, né? Super. Não, o veludo realmente, ele fica muito confortável. Eu tenho um sofazinho nesta cor aqui, que é de vocês. É, um chester fio. Né? Que é num veludo azul. E é impressionante, assim, ó. Como o veludo ele é resistente, como ele tá sempre bonito, como ele é fácil de limpar, não é, Joyce? Fácil. E tá sempre na moda, né? Sempre na moda. E é um clássico que hoje ele vem mais atualizado com esses desenhos, não é? E dá pra fazer coisas lindas, não é? Dá, sim. Dá pra fazer várias coisas no sofá. Dá pra brincar, variar na sala, né? É isso aí. Gente, então, ó, sigam o exemplo dessa cliente da Joyce, renovem seus estofados na praia, deixem eles assim, ó. Nem sempre vale a pena a gente se desfazer. Às vezes, apenas remodelar, restaurar, isso a estofaria Venturini faz muito bem e até dá uma cara nova pro seu estofado. A estofaria Venturini fica na Miguel Tostes, aqui em Porto Alegre, entre a Vasco da Gama e a Casimiro de Abreu e na praia, em Capão da Canoa, na Avenida Paraguaçu.